Opa, 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 pessoal, cara, eu tive um senti... Eu tive um sentimento esquisito aqui agora, pessoal, eu senti alguma coisa pra cá. Opa, 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 eu juro que eu vi alguma coisa passar ali, pessoal. Cara do céu, tem alguma coisa aqui? Existe alguma coisa aqui? Minha... Nossa, cara, olha isso aqui, pessoal. Cara, olha isso, mano. Minha nossa, velho. Cara, vocês viram isso aqui, pessoal? Vocês viram isso aqui, mano? Cara, olha isso, meu braço, cara. Olha só meu braço, ó. Me arrepia inteiro agora, pessoal. Cara, cê é louco, velho. Opa, 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 opa. Minha nossa, olha isso, pessoal. Cara, olha isso aqui, velho. Cara, vocês viram isso, mano? Opa, 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 opa. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Ai, minha nossa... Ai, cara, você é louco, cara! Olha aí, pessoal, olha meu braço, olha como é que tá arrepiado, velho! Cara, vocês viram aquilo, velho? Você quer dizer algo pra mim? Cara, você é louco, velho! Olha isso aqui, pessoal! Cara, dá uma olhada aqui! Ai, meu... Ai, minha nossa... Cara, é muito pesado isso aqui! Cara, vocês viram isso, cara? Ai, minha nossa... Você é louco, velho! Cara, você é louco, cara! Já começamos assim, velho! Cara, que sentimento horrível! E agora, eu vou aqui... Ou vou por aqui? Vamos dar uma olhada aqui... Vamos aqui! Ai, minha nossa... Você é louco! Cara, tá chovendo muito aqui... Opa, 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 opa... Pessoal, dá pra escutar, cara! Tá acompanhando a gente, você pode ter certeza que tá acompanhando a gente! Ai, minha nossa, cara, eu tô todo arrepiado e a gente nem entramos aqui ainda! Pessoal, quando eu entrei, eu lembro que eu entrei pelo outro lado, entendeu? Ai, minha nossa, eu tô todo arrepiado, cara! É por aqui mesmo que nós vamos! Só vou dar uma olhada aqui, ó! Você é louco! Sala das atividades... Caramba, se não fosse então... Cara, você é louco! Minha nossa, cara! Agora qualquer coisa é ruim pra gente, certo? Cara, você é louco, velho! Aqui não tem saída! Pra cá! Vou meio perto da parede aqui, pessoal! Pra evitar água aqui na câmera, entendeu? Ai, minha nossa, você é louco! Aqui, cara! Aqui, cara! Aqui, cara! Aqui, cara! Aqui! Aqui! Aqui, cara! Você é louco. Ai, minha nossa. Olha isso, pessoal. Isso aí, nossa, minha cara é certo. Vamos cair para dentro. Vai, minha nossa. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, velho. Pessoal, eu juro que eu vi alguma coisa ali. Vai, minha nossa, cara. Você é louco, cara. Pessoal, é horrível estar aqui, certo? Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Pessoal, escutei alguma coisa aqui, ó. Escuti alguma coisa para cá. Cara do céu, pessoal, olha isso, cara. Eu tô inteiro arrepiado, cara. Eu não acredito que eu tô aqui de novo. Opa, 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 opa. Pessoal, é muitas salas aqui, entendeu? São muitas salas. Não duvido. Ah, cara, você é louco. O chão tá muito liso, tá? Devido tá molhado, ó. Olha isso, ó. Deixa eu focar melhor pra vocês. Olha isso, ó. O chão tá todo molhado, tá? Não tá fácil andar aqui. Ai, minha nossa, você é louca. Olha isso, pessoal. Ai, minha garganta tá seca já. Pessoal, é o seguinte. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Tá horrível gravar aqui pra vocês, tá? Existe algo que permanece aqui queira se manifestar? Pessoal, é o seguinte. Cara, eu tô arrepiado. Eu não sei o que dizer pra vocês, tá? Olha só. Eu lembro que eu entrei aqui. Eu vim pra cá. Tiveram manifestações da outra vez. E aqui. Bem aqui é onde muita gente comenta, tá? A gente vai tá entrando já já. Onde muita gente comenta aqui, ó. Que eu entrei. Eu dei de frente com o negócio. Dei de frente não. Ele tava do meu lado. Um negócio preto. Eu saí de costas. Opa, 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 opa. 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 Foi eu aqui, tá? Às vezes eu esbarro em bastante coisa Opa, 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 escutei Opa, 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 tá pra cá, pessoal Cara, qualquer goteira que bate assim Opa, 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 passou alguma coisa no meu lado, pessoal Cara, você é louco, mano Cara do céu, olha aí isso, pessoal Cara do céu, cara, não tinha nada ali, pessoal Cara, me estoma, o cara Ai, minha nossa, você é louco Pessoal, aqui é o lugar, certo? Ai, minha nossa Existe algo aqui? Pessoal, quando eu cheguei aqui, ó Eu vou explicar pra vocês Tinha uma coisa preta aqui, ó E eu tô totalmente arrepiado, olha aqui, ó Olha isso, pessoal De tá aqui, entendeu? Ai, minha nossa Cara do céu, tinha uma coisa aqui, entendeu, pessoal? Eu tive que sair assim, ó Eu saí de costas, entendeu? Devido a isso aí, ó Eu preciso me acalmar, gente Esse portão também foi complicado, cara Ele... Não lembro daqui Cara, são muitas salas, entendeu? Nossa, minha lanterna ficou fraca agora, pessoal Eu juro que a lanterna ficou fraca Cara, senhor, minha nossa Olha isso, pessoal Cara do céu Senhor, minha nossa Juro por Deus, pessoal Que agora eu tinha visto o negócio aqui, cara Cara, eu vou falar pra vocês, pessoal Não é fácil, cara Eu sei o que eu passei ali desse do lado, entendeu? Quando eu vi aquela entidade passando Cara do céu Você é louco, velho Você pode aparecer pra mim? Ai, minha nossa, cara Você é louco, pessoal? Agora eu gelei, cara Eu juro que eu ia... Que eu achei que tava do nosso lado, cara E quando pega desprevenido assim, não é fácil, não Opa, 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 opa Cara Que que é isso, pessoal? Cara, eu tô vendo alguma coisa lá Eu juro que eu tô vendo alguma coisa lá Pessoal Ai, minha nossa, cara Eu juro que eu vi alguma coisa ali, pessoal Cara, eu juro que eu vi alguma coisa ali Ai, minha nossa, cara Eu juro que eu vi alguma coisa ali Pessoal, o local é muito grande, certo? Tô tentando ser o mais rápido aqui pra vocês Tô tentando ser o mais rápido aqui 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 Cara, você é louco Ai, minha nossa Cara, você é louco Existe algo aqui? Opa, 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 opa Eu juro que eu vi alguma coisa passando ali, pessoal Cara, eu juro que eu vi alguma coisa passando ali Minha nossa, cara, você é louco Cara, olha isso, pessoal Cara, você é louco Ah não, cara, você é louco, pessoal Vamos seguir pra cá Você é louco Ai, minha nossa Pessoal, você sabe o que é? Você quer correr Opa, 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 opa Eu não consigo correr aqui, cara Tá muito liso Ai, minha nossa Você é louco Pessoal, tô muito arrepiado Cara, você vê negócio toda hora Ai, minha nossa Você é louco De novo aqui Cara do céu, pessoal Olha isso Olha isso Eu gostaria que eu gostaria Eu gostaria que vocês agora Nesse momento Que estão assistindo o vídeo aí Se colocasse aqui no meu lugar Tá? Escuta Como vocês se sentiriam aqui sozinhos? Aqui é o Instituto Psiquiátrico de Tupã Tamo junto Forte abraço Com todos vocês aí Eu peço o que é que tá me acompanhando Pode se manifestar O que é que esteja me acompanhando? Opa, 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 opa O que é que esteja me acompanhando? Cara, eu falei pra vocês, cara Quase que eu caí aqui agora Cê é louco, mano Cara, não é possível Não, não tem Tá FREE Calma 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 É isso aí Cara, tem muita água aqui, pessoal Cara do céu, você é louco Cara do céu Cara do céu Cara do céu Tá mais rápido aqui, pessoal Cara, você é louco que tá aqui dentro sozinho embaçado, hein Pessoal, o sentimento que eu tenho aqui dentro É justamente o sentimento que eu tive da outra vez, tá? O que foi? Cara, tem uma descida Cara, não é fácil daqui não, pessoal É aqui, ó Pessoal, aqui é o seguinte Tá? Peraí, eu tô confundindo Eu acho que é pra cá, ó Eu fiquei confuso aqui da outra vez Não tô dizendo que eu tô agora, tá? Foi aqui, ó Pessoal, eu lembro muito bem Quem assistiu o Instituto Psiquiátrico Certo? Eu lembro que eu estive aqui Nesse local E bem aqui, ó Bem aqui Dá pra ver o rosto Dá pra ver o rosto Através da janela E eu lembro que eu virei pra cá Essa porta bateu Tá? Cara do céu, você é louco Ai, minha nossa Minha nossa, cara Como que tá isso aqui, cara? É muito grande, pessoal Não tem como entrar em todos os lugares, certo? Opa, 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 opa Cara, é muita água Opa, 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 opa Pessoal É o seguinte Esse corredor Foi onde eu soltei a fumaça Tá? Só que eu tava pro lado de lá Nós vamos tá indo lá, certo? Foi aqui que eu vi a entidade passando Só que eu tava pro lado de lá Eu acendi o cigarro agora pra soltar a fumaça Pra gente pegar de novo, entendeu? Existe algo aqui? Você pode se manifestar? Minha nossa, cara Olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó Cara, dá uma olhada nisso 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 Minha nossa, cara, olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó Cara do céu, isso acendeu na nossa frente Opa, 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 opa Cara do céu, acendeu, pessoal Cara, vocês viram isso, mano? Acendeu na nossa frente Opa, 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 opa Cara, acendeu na nossa frente, pessoal Olha isso, pessoal Cara, olha isso aqui, pessoal Acendeu na nossa frente Nossa, você é louco, velho Falei pra vocês com o meu ruim mesmo Ai, minha nossa, cara Você é louco, velho Olha isso Opa, 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 opa Pessoal, eu vou repetir pra vocês Aqui foi onde eu tava pro lado de lá Tá, cara, impressionante, cara Você é louco Cara, acendeu na nossa frente, cara Aqui é a entrada, tá Pessoal Cara, você é louco Cadê aquela cadeira? Aquela cadeira foi complicado, hein Opa, 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 opa Olha isso, pessoal Tá embaçado o vidro pra lá de dentro, ó Tá vendo? Aquela cadeira Pessoal, aquela cadeira Ela saiu de lá De lá E veio até aqui, ó É muito grande É muito grande Só que eu tô, eu tô Aqui, ó Aqui foi o seguinte, pessoal Peraí É aqui mesmo É aqui mesmo Opa, 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 opa Pessoal, é o seguinte Aquela entidade Passou Aqui, ó Aqui Bem aqui, ó Bem aqui Certo? Então ela entrou aqui Foi aqui que ela entrou Cara, você é louco Eu tô todo arrepiado Tá muito liso o chão aqui, tá? Eu vou tentar de novo aqui pra vocês Eu não garanto nada Certo? Ai, minha nossa Foi assim, ó Eu tava parado aqui Bem aqui nesse local Tá? E eu soltei a fumaça aqui, ó Eu lembro Dá pra ver certinho Ela passando aqui, ó Só que lá na porta Onde eu mostrei pra vocês Cara, eu vi passar alguma coisa ali, pessoal É sério Eu vi passar alguma coisa ali, cara Cê é louco? Aí eu vim pra cá Eu lembro muito bem, pessoal O cara é muito grande aqui, ó Eu lembro muito bem Opa, opa, opa Essas portas aqui Essas portas aqui, ó Elas se fecharam, entendeu? Elas se fecharam Eu lembro muito bem Cara, o que eu senti ali Cê é louco, mano Que que é Nossa, cê é louco Olha isso, cara Minha nossa Nossa, mano Cê é louco Cê é louco, pessoal Sentimento horrível aqui, cara Sentimento horrível Minha nossa Minha nossa, cê é louco Cara, olha isso, pessoal Cara, cê é louco Cê é louco, pessoal Minha nossa Opa, 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 opa Opa, opa Cara do céu Cê é louco, pessoal Cara do céu Cê é louco, pessoal Cês viram o que aconteceu ali, cara Minha nossa Ah, não Vamos sair daqui, pessoal Ai, minha nossa Cê é louco Vamos por aqui Cara, cê é louco Aqui onde estava aquela cadeira, pessoal Aqui onde estava aquela cadeira Onde ela correu pra lá Cê é louco Olha isso, ó Olha isso Meu braço arrepiado Cê quer dizer algo pra nós? Cê pode dizer algo pra nós? Escuta Escuta, 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 escuta Ai, minha nossa Cara do céu Cara do céu Cê é louco Eu estive aqui, cara Eu fiquei perdido aqui Não sabia pra onde ia Opá, opá, opa, 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 opa Passou alguma coisa aqui pro nosso lado, pessoal? Cê quer dizer algo pra mim? Você pode dizer algo pra mim? Opa, 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 opa! Ai, minha nossa, cara, você é louco, velho! Existe algo aqui? Existe algo aqui que quer se manifestar? Nossa, cara, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, o cara caiu ali em cima, velho! Cara do céu, você é louco! Cara do céu, cara, vocês viram isso, pessoal? Cara, vocês viram isso, pessoal? Caiu dali, ó! Existe algum poder aqui mais forte? Existe um poder maligno? Alguma coisa aqui? Você quer... Opa, 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 opa! Colas! Co abnormais! Co Ret Investe! Cor Co Oh-oh-oh, oh-oh! Oh-oh-oh... Oh-oh, oh-oh... Uh... Ah-ah... Oh-ah! Ah-ah! Guys, ii-ah-ah! Virat-is! Oh-ah! Ah-ah! 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 Uh-ah! encompass A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL